Vem aí! A abertura do Amador de Motocross 2012! O campeonato para revelar novos pilotos, novos talentos, com muita desboda e adrenalina! Amador de Motocross, dias 4 e 5 de fevereiro, na pista do Chico Balan! Em Nova Alvorada, a sorte está lançada! Venha conquistar seu troféu! São 10 categorias esperando por você! Amador de Motocross 2012! Dias 4 e 5 de fevereiro, na pista do Chico Balan! Apoio! Câmara e Prefeitura Municipal de Nova Alvorada! Amador de Motocross 2012!